Amor E que duro, garante, mas que a podia ficar assim que a expressa em assentimento Que o coração partido não seguiu outro caminho Não se vi palavras e que é suficiente Que por infanciação percebiu de consolo Desculpa Um parte repentinamente sem despedir porque a viagem foi surpresa Mas sabido que uma instantâmbia é muito triste e suma a boca E antes de tudo gostava de carnes e super bons momentos que não passam junto Quando fica gravado pra sempre na minha pensamento Desculpe o som Nem pedi, nem pedi, não pedi, não pedi, não pedi Para quem me fundar o ôn Minha hora me morre para ir e eu não E que eu ponho o cunhaço de amor Nem pedi, nem pedi, não pedi, não pedi Para quem me fundar o ôn Minha hora me morre para ir e eu não E que eu ponho o cunhaço de amor Destino de vida que o leva longe Sem dita em que está por difícil oujo Lágrimas está moda em minha trouboceiro Só não lembra que não há bons momentos Tá tenta tirar-o de pensamento E já está consegui para nenhum momento É distância na causa mais sofrimento Está na multiplicação em meu sentimento Minha desejo é só repantei-nos perto Banco-ma-de-face e destino incerto Saudades não machucam minha coração Que a deixa levado para ilusão Sozinho lhe não enfrenta imensa solidão Que deixa revoltado Minha coração Minha direito que deveria e deu tudo felicidade Para que goza a vontade de tudo por liberdade Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Minha hora me morre para ir e eu não Mundo e rabo de pumba e te roda a roda Mantém na certeza, tarde que seja Um dia não na volta, encontra na montra Mundo tá da volta, tempo cata a volta Corçou na reclama, pra grande amor volta Manga de anos, mundo de boca Nada que muda em assentamento Continua sempre focado na boa Pra um namorca boa, suma a lana vento Mesmo que o distante, supera a fraqueza Não se cata de mora, cedo firme na crença Dia e noite pega terço por reza Pra inimigos da estraga não querança Por que? A teu amigas te liguem a explica Sobre querença de bocoutro Niga, nunca falou nada, porque a mim religue Que conta com a tina, por não se para Mundo tá da volta, não Parque nem fumo na ruona Mundo tá da volta, não Mundo tá da volta, não Dizem o pão, eu sou do amor Mundo tá da volta, não Parque nem fumo na ruona Melona, me morre, vale, riona Dizem o pão, eu sou do amor Embora eu faça tempo com que a liga Máscar diz que é seu ainda amiga Destino que leva em distante Mas dentro de minha mente Vou estar sempre presente Na dizem o tudo, felicidade Acabo, perdo esperança Pra ver um dia Uma volta assim De que abraço forte Arion One Star Don Pais Ciccunz Ciccunz Nada dura pra sempre Não aguento mais O tempo passou Mas deixou cicatriz em mim Jamais esquecerei Tudo que eu passei Nesses três Vida foi fora Com mil Tentei superar as pernas Mas não consegui Tentei superar as pernas Tentei superar as pernas Tentei superar as pernas Tentei superar as pernas